Meu nome é Manuela Silvestre Fernandes Alencar, eu sou bolsista da Universidade Católica de Brasília pelo edital do PPC e MPQ, e eu fui orientada pela professora Leda Gonçalves de Freitas, também da Universidade Católica, e a minha pesquisa tem como título A Precarização do Entregador Ciclista, um estudo de caso a partir da psicodinâmica do trabalho. Então, para dar início, a minha pesquisa se propôs a investigar o trabalho perizado do entregador ciclista dentro do contexto do cenário atual do capitalismo, onde se tem uma crescente precarização dessa nova modalidade de trabalho, considerando a intensificação da rotina laboral desse trabalhador e também a deterioração dos seus direitos trabalhistas. Então, como objetivo principal, eu tive que investigar a realidade dessa precarização através de um estudo de caso com o entregador ciclista sobre o enfoque da psicodinâmica do trabalho, ou seja, voltados para três eixos principais, a organização do trabalho, as vivências do prazer e sofrimento no trabalho e as estratégias de enfrentamento que esse trabalhador utiliza para dar conta do real do trabalho. Então, a metodologia utilizada foi o estudo de caso a partir de uma entrevista individual com foco na escuta do sofrimento, porque foi possível, dessa forma, adentrar de fato a realidade, a rotina desse trabalhador e também permitir com que ele narrasse por si mesmo as suas vivências de prazer e sofrimento no trabalho. Então, esse sujeito foi um homem de 20 anos de idade, que trabalhava como entregador ciclista desde 2019 numa plataforma digital. A análise de dados foi feita a partir da análise de conteúdo, sendo possível agrupar os resultados em categorias temáticas. Então, como eu já falei, os resultados foram agrupados nessas três categorias temáticas, que são a organização do trabalho, o sofrimento e o adoecimento e estratégias de enfrentamento. Nessa primeira categoria, foi possível observar que esse trabalhador está inserido em uma realidade de trabalho focada numa rotina de superexploração e de controle, através do gerenciamento algoritmo das plataformas digitais e também da ideologia empreendedora, difundida e disseminada pelo neoliberalismo. O que foi observado também foi que as vivências de sofrimento e adoecimento, elas são atreladas diretamente a essa modalidade de organização do trabalho, onde o entregador narrou que as suas principais vivências de sofrimento estão atreladas à falta de suporte agrupacional, onde a mediação entre esse sujeito e a empresa é feita apenas através de algoritmos. Tem-se uma intensa rotina de trabalho, que para além das 12 horas trabalhadas diárias, você tem também a colonização do tempo livre, ou seja, fora do trabalho, o sujeito ainda fica pensando, ainda fica se preocupando sobre o trabalho. E tem-se também a desvalorização social do trabalho, que está atrelada à falta de reconhecimento que esse sujeito tem em seu exercício laboral. E por fim, temos a estratégia de enfrentamento, que foram as estratégias utilizadas por esse trabalhador para dar conta dessas situações de sofrimento, que são principalmente o sentimento de utilidade em relação à função no trabalho, então esse sujeito ao se sentir útil para alguém, servindo de alguma forma, ele já considera isso uma vivência de prazer no trabalho. Tem-se também a necessidade de renda para sobrevivência, então tem-se essa necessidade de bancar o sofrimento para poder sobreviver, e por fim também foi possível identificar resquício de uma mobilização subjetiva entre os pares, ou seja, mesmo diante de uma realidade individualista e que incentiva a competitividade, ainda foi possível encontrar espaços de deliberação entre os trabalhadores, onde através de trocas de informações, compartilhamento de experiências, foi possível construir laços de solidariedade que transformavam a experiência de sofrimento em prazer. Então, para concluir, nessa pesquisa foi possível identificar de fato que o trabalho dos entregadores ciclistas é propriamente a personificação da precariedade da alberização do trabalho, porque quando eles são prometidos uma rotina de flexibilidade e autonomia no seu trabalho, eles na verdade acabam se encontrando em uma rotina de supra-exploração, de negação dos seus direitos e também de pura responsabilização pelos seus sucessos e fracassos também no seu trabalho. Então, essas vivências de sofrimento narradas anteriormente, elas estão diretamente atreladas a essa precarização. Mas o que foi possível observar também é que esses trabalhadores ainda conseguem fugir dessa lógica de isolamento, de competitividade, através dessa mobilização subjetiva dos próprios trabalhadores, onde você consegue, de certa forma, com os laços de solidariedade, criar outros tipos de subjetividade frente a essa subsunção do trabalho ao capitão.